Vamos chamar o item 2, processos nº 48500, 3383, 2011, 24 e 48500, 278, 2012, 14. Resultado da audiência pública, nº 31 de 2012, referente à terceira revisão tarifária periódica da Electro, bem como ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DECFEC dos conjuntos da referida concessionária, para o ciclo 2013 a 2015. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Começa a leitura a partir do item 8. Em 8 de 5 de 2012, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 3 de julho, aí não tem a data final, com sessão presencial realizada dia 28 de 6 em Rio Claro, São Paulo. Em 16 de 5, recebi a Electro em reunião para explicar sobre os gastos empreendidos com a implantação do manual de controle patrimonial. Em 23 de 5 de 2012, recebi a empresa novamente, fez alguns questionamentos sobre tudo quanto reconhecimento dos custos para a implantação do manual de controle patrimonial, forma de correção de ferimentos, continuidade da era de concessão, que reflete na definição dos custos operacionais, energia adicional de verão, limites DECFEC para 10 conjuntos, pagamento pela ocupação da faixa de rodovia e o valor das perdas não técnicas. A SRD, vindo da nota técnica nº 114, analisou a manifestação da Electro e consolidou a proposta preliminar de limites DECFEC para o período de 2013 a 16. Em 13 de 7, a proposta consolidada de revisão tarifária, após avaliação de contribuições da AP 31, foi encaminhada a Electro e ao seu Conselho de Consumidores para considerações finais, que foram feitas no dia 19 de 7 de 2012, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 255-2012 da SRE. Em 1º de 8 de 2012, recebi a Electro e reunião que apresentou o mandamento dos pleitos após a primeira reunião e reiterou seus argumentos quanto à maioria deles. É o relatório. A ostentação oral será feita pela senhora Cristiane Fernandes, diretora de Regulação da Electro e Eletricidade Serviços S.A. Nós vamos dividir a sustentação oral da Electro em duas sessões. Eu vou fazer a primeira e Paulo Molato, que é o nosso advogado, vai fazer a segunda parte. Bom, a nossa agenda tem aqui sete itens que eu gostaria de explorar, os seis primeiros, e o último deles será explorado pelo Paulo Molato. Em primeiro lugar, a Electro é uma empresa diferente, ela é uma empresa descontínua, ela não opera uma única área, ela opera várias áreas que não são ligadas entre si. Esse aqui é o mapa do estado de São Paulo, nós operamos em 223 municípios em São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Isso gera, então, essa descontinuidade gera uma particularidade que não está sendo considerada pela agência. Essa particularidade, é importante dizer, ela foi levada em consideração quando da formulação da empresa de referência, que era a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes do segundo ciclo. E como a nota técnica 101 de 2011 esclarece, a nova metodologia, ela tem o mesmo objetivo que a metodologia anterior, qual seja, definir custos operacionais eficientes. Então, apesar de ambas terem o mesmo objetivo, essa nova metodologia não considera algo que a anterior considerava. Então, como fazer? Nós apresentamos a proposta de que a Electro devia ser considerada em quatro áreas, como quatro empresas diferentes, e não uma só. Porque o modelo usado, ele é fortemente baseado em escala. Então, é exigido da empresa uma escala que ela não consegue operar. Então, para a NEO, na nossa visão, considerar a Electro como quatro empresas, significa dar um tratamento isonômico a distribuidoras que não são iguais. E para a Electro, significa um reequilíbrio provocado pela dispersão da esfera de concessão. Então, na nossa visão, o intervalo eficiente de custos para a Electro, ele é de 118% a 198%. Base de remuneração. Como diversas empresas já relataram, nós também tivemos muitas dificuldades durante o processo de fiscalização da base de remuneração. e observamos glosas que não encontraram justificativas adequadas no relatório da fiscalização. A Superintendência de Fiscalização Financeira afirma que determinados desembolsos deveriam ser considerados como custos. E esses desembolsos não são considerados como custos pela Superintendência de Regulação Econômica. Então, há um evidente prejuízo para a empresa que fica sem o reconhecimento tarifário desses desembolsos. O gasto realizado não encontra lugar na tarifa, não é custo e nem investimento. Nós entendemos que isso é uma perda que deveria ser corrigida pela agência. Custos de implementação com a Resolução 367. A Electro adotou uma estratégia de implantação que considerou foco na confiabilidade das informações e pleno atendimento ao requerido pela resolução. Fizemos diversos alinhamentos com o anel no que tange ao escopo do projeto. Efetuamos processos licitatórios conforme as regras internas de governança. E entendemos que é impossível comparar os valores com outras empresas em função das diferentes estratégias de implantação. Então, a Resolução 367 criou um custo extraordinário com a garantia de que tais custos seriam repassados à tarifa. E é importante que o que previa a resolução seja cumprido de forma da credibilidade às decisões da agência, evitando-se, assim, um cenário de insegurança regulatória. Próximo item é o diferimento das diferenças pela postergação da revisão tarifária. Existe uma audiência pública em aberto que propõe que a correção se dê por UOC mais IGPM. Nós concordamos com a postergação da diferença nos reajustes subsequentes, o que evita grandes oscilações e efeitos adversos para consumidores e distribuidora. Porém, a nossa proposta para atualização é a taxa SELIC, que é a taxa básica de juros de mercado e está, assim, relacionada com o custo de oportunidade do mercado. Indicadores DEC-FEC. A electro-discorda das metas estabelecidas para 10 de seus 114 conjuntos elétricos. Por quê? Porque o método matemático ele não identifica aspectos topográficos relativos a acesso, degradação natural, vegetação, condições de tráfego e etc. Então, dois exemplos aqui de conjuntos que são considerados similares na nossa área de concessão, que é Igaratá e Cardoso, e que são completamente diferentes. Igaratá é uma área de difícil acesso e topografia complicada e Cardoso é uma região plana e ambas são rurais, mas essa aqui quase sem dificuldades relativas à vegetação. Então, a agência precisa considerar o investimento prudente e as diferenças entre os conjuntos no estabelecimento das metas. O simples resultado do modelo matemático, ele não é suficiente para definir o resultado efetivo que a distribuidora deve entregar. Além disso, a gente tem uma outra questão que é importante mencionar, que é o impacto tarifário de investimentos necessários para o atendimento da meta. Nós temos para dois conjuntos no Mato Grosso do Sul uma necessidade de 100 milhões de investimento para atender 6 mil unidades consumidoras, com impacto tarifário de 0,3% na tarifa de todos os seus consumidores. O último assunto, eu peço ao Paulo Mulato para expor. Obrigada. Bom dia, senhores. Eu venho tratar especificamente do tema relativo ao pleito da Electro para repasse na tarifa de custos relativos à utilização de faixa de domínio em função de uma questão sui generis da empresa, que é uma derrota judicial, uma ação já transitada em julgado, e na qual a gente já vinha discutindo com a agência o repasse desse custo. A matéria foi objeto do parecer da Procuradoria, número 414, de 2012, no qual, em síntese, se alega que a Electro teria se defendido inadequadamente em juízo. ela teria levado o feito apenas até um recurso especial, quando, na realidade, deveria ter manejado um recurso, também um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que nos causa uma certa estranheza, e por essa razão nos pareceu fundamental trazer aqui algumas considerações, é que o parecer ele faz uma análise bastante bastante minudente da jurisprudência do Supremo, que já é de conhecimento da empresa, mas ele não se atém a uma questão específica do caso concreto, que motivou através de uma estratégia processual coerente o manejo apenas do recurso especial. A questão é a seguinte, senhores, eu não pretendo me estender aqui no juri de QS, mas eu acho que pela peculiaridade do caso, a matéria mereceria um exame um pouco mais detido. Porque, vejam bem os senhores, no item 12 do parecer da Procuradoria, se fala que o TJSP, inclusive, quando do julgamento da apelação, tratou expressamente da questão da constitucionalidade da cobrança. Quando se analisa, e as palavras a respeito disso no parecer param nesse item de duas linhas, quando se analisa o que o TJ de São Paulo disse, o TJ de São Paulo, na época, negou a pretensão da Electro sobre o argumento de que o Código de Águas teria sido revogado tacitamente pela Lei 8987. Senhores, juridicamente, quando se diz que uma lei posterior revogou a anterior, isso é uma matéria que está afeta unicamente a lei federal e não a Constituição. Este foi o motivo, neste caso concreto, que motivou a decisão do TJ de São Paulo, contra a qual a empresa manejou um recurso, o recurso cabível para que o Tribunal competente em matéria de legislação infraconstitucional pudesse pronunciar. Não, não houve a citada revogação que o Tribunal de São Paulo alega ter havido. Isso só era possível, senhores, através de um recurso especial e não de um recurso extraordinário. avaliando-se com tranquilidade, com serenidade, o acórdão do Tribunal Paulista, ele apenas passa pelos contornos constitucionais. Ele menciona o artigo 175, em nenhum momento ele diz que na Constituição há norma expressa que teria sido violada e que permite o uso gratuito de faixa de domínio. Ele se limita à questão de que uma lei posterior federal teria revogado uma anterior e contra essa decisão a Electro manejou o recurso cabível nos termos do artigo 105 da Constituição. Em razão desta particularidade, nós entendemos que o entendimento da Procuradoria, e aí eu concluo rapidamente porque já estou excedendo o meu tempo, mas acho que o tema tem um caráter sui generis que merece de fato uma atenção mais detida, em razão dessa questão, parece-nos que não é possível se colocar sem o exame da questão concreta que não haveria direito, nem agora e nem nunca mais, de se ver ressarcido na tarifa. A Electro foi a juízo justamente por conta dos termos do parecer 78 de 2001 dessa agência, atendendo a um comando da agência de se defender até a instância final. assim o fez atendendo as peculiaridades e demandas do seu caso concreto. E pretende até lançar mão de uma ação recisória porque entende que o julgado feriu literal disposição de lei. Artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil. No entanto, alegar, e aí com a devida vênia ao procurador que assinou aqui o parecer, sem um exame do caso concreto, de que inexistiria esse direito e que a concessionária teria sido imperita em sua defesa, dedicando duas linhas ao caso concreto, com todo respeito, nos parece que a questão merece uma detenção um pouco maior pela agência, dada a gravidade do caso, a delicadeza do caso concreto, especialmente porque essa matéria, com o envelhecimento das concessões, ela tende a ser cada vez mais presente no cotidiano da agência, na relação entre regulador e regulado, concessionário, no caso. Então, nós queríamos chamar a atenção dos senhores, peço desculpas pelo excesso de tempo, mas, no nosso entender, achamos que a questão, de fato, merece uma análise mais serena, mais detida e, principalmente, mais voltada à peculiaridade do caso concreto. Muito obrigado. Procuradoria. Como já ressaltado da tribuna, a Procuradoria opina pela impossibilidade de se repassar para a tarifa da Electro valores pagos a títulos de taxa ou tarifa pela utilização da faixa de domínio de rodovias estaduais, no entender da Procuradoria, a Electro não impugnou a cobrança judicialmente de forma devida, já que, por força da súmula 126 do STJ, o acordo proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo deveria ter sido impugnado conjuntamente por meio de recurso especial e de recurso extraordinário. Cabe ressaltar que, nesse caso, nessa ação judicial, o anel não foi parte, então, não teria como a própria anel, a Procuradoria, reverter essa decisão judicial. Ok. Conforme disposto no relatório, a proposta de revisão tarifária foi consolidada após a análise das contribuições trazidas no nome da audiência pública 31. O relatório de análise de contribuições traz uma análise detalhada de cada contribuição oferecida naquela oportunidade. A presente fundamentação se limita às contribuições mais relevantes. e aqui eu listo quatro pontos, todos os objetos da sustentação oral, que é os dois primeiros com respeito aos custos operacionais, que é a divisão da eléctrica em quatro regiões e ajuste da empresa de referência. O C, a utilização da taxa anual de depreciação, um questionamento da empresa e este último que eu simplesmente lá no final transcrevo o que diz o parecer da Procuradoria, portanto, eu não teria a menor condição técnica de tecer qualquer comentário, embora, já de pronto, eu acho que no mérito, eu acho que se alguém cobra pelo uso da, cobra da distribuidora alguma coisa pelo uso de alguma coisa, isso é custo, se é custo deve ir para a tarifa. Eu acho que nem a Procuradoria nega isso. O que nega é o rito do processo, etc, etc. Seguimos. indo direto para o item 17, o valor do fator X da Electro é 3,33%, sendo que o X propriamente dito associado à produtividade é 1,33% e os outros 2% são relativos ao componente T do fator X, cujas explicações estão mais adiantes no voto, mas não preciso fazê-las. O efeito médio para os consumidores da distribuidora é negativo de 6,05% e quando foi para a audiência pública esse efeito médio era também negativo de 6,20%. Os números continuam razoavelmente parecidos. Reposicionamento tarifário calculado foi de menos 2,61%, o que significa que a empresa requerida é menor do que a receita requerida é menor do que a receita verificada, daí a necessidade de redução. Aí tem a inclusão de componentes financeiros o que faz com que o efeito médio para o consumidor seja de menos 6,05%. Isso também é mostrado de forma gráfica. E aí é uma tabela que mostra a aplicação para cada subgrupo classe de consumo todos negativos alguns bem negativos no caso do A2 e o baixa tensão de 5,5 residencial e baixa renda também valores bem negativos. No item 22 não foram feitas contribuições na audiência pública em relação às propostas de transição para o nível A3 e o subgrupo de baixa tensão. Em relação ao nível A3 está sendo considerado nesse processo tarifário uma transição de 80% da nova estrutura e 20% na estrutura do segundo ciclo afim de suavizar o impacto da aglutinação dos custos médios desse nível ao A4. Aí tem também explicação para o que acontece sobre essa transição do B2 3 e 4. Item 23 em diante a explicação que já dei para o fator X para o X que de agora em diante só deve modificar os 3,33% em função do que acontecer com a qualidade. Também já expliquei a necessidade do reposicionamento porque ele foi de menos 2,61% e aí o quadro que mostra os diversos componentes o impacto na revisão tarifária. A parcela A tem um aumento de 4,52% com o destaque para a compra de energia com impacto na revisão de 1,45%. A CCC no caso da da Eletro é ainda positivo porque não podemos esquecer que essa é uma revisão que deveria estar sendo feita há um ano atrás e a CCC só reduziu bastante para o ano de 2012. A parcela B tem uma redução significativa 7,13% com as explicações as principais da própria remuneração em função da redução do óbvio e a custo associado à depreciação. Aí tem um gráfico que mostra cargos setoriais com valores positivos já disse que uma das razões é CCC também RGR transmissão geração que é energia comprada e a grande redução da parcela B chamada de distribuição dos componentes financeiros resultando no efeito médio para o consumidor já mencionado. Aqui as explicações para o aumento da parcela A eu já falei no item 32 a explicação para o caso da CCC no item anterior a explicação para o caso da RGR e o 33 explicação para o custo de energia comprada e incluído também Itaipu. 34 a redução do nível de perda regulatória é decorrência da metodologia de incentivo a redução das mesmas estabelecidas no segundo ciclo e preservada no terceiro. Ao longo do ciclo o elétrico conseguiu ter nível de perda abaixo da referência regulatória retendo o benefício de sua eficiência. Na horizontal a falha fixa é um novo valor de referência no caso da Electra muito baixo. A empresa bem sucedida no combate a perda de energia por fur. e as reduções da parcela B e aí começa a explicação no item 36 para o caso dos custos operacionais. Em relação aos custos operacionais a empresa trouxe duas principais contribuições que é a divisão da Electra em quatro empresas ou seja quatro regiões na etapa 2 da metodologia de cálculos de custos operacionais com o objetivo de diminuir o componente T do fator X ajuste na empresa de referência do segundo ciclo e nos dados utilizados na etapa 2 para cálculos de custos operacionais devido às novas regulamentações da agência. Portanto destacar que a proposta da empresa se baseia na característica particular de sua área de concessão ser descontínua. No entanto durante as discussões da P40 foi apresentado pela empresa incorporado no modelo variável o C conjunto que captura essa característica de descontinuidade. O trecho da contribuição da Electra demonstra a forma proposta pela empresa para tratar outra questão. Nesse sentido o problema apontado pela Electra foi tratado pela metodologia. Eu talvez não tenha muita dúvida talvez não tenha sido tratado para representar os custos tal como a empresa queria mas na análise de contribuições da AP assim como as explicações que eu tenho da SRE de que esse tema foi tratado lá na audiência pública. A Electro também requeriu o reconhecimento dos custos encorvidos pelas novas regulamentações da agência tanto para a empresa de referência do segundo ciclo quanto para os custos da etapa 2 do cálculo dos custos para atender as determinações emanadas da resolução 414-2010. A SRE argumenta que toda a metodologia do terceiro ciclo foi definida para não se discutir novamente os detalhes da empresa de referência. Os custos do segundo ciclo são novamente atualizados considerando o nível médio de produtividade. Quando se calcula o tal índice são observadas as variações que os reparacionais reais da distribuidora. Assim, o entendimento da SRE de que a nova metodologia é vigente já contemplaria as exigências previstas na 414-2010, embora isso não fique evidente. Essa mesma explicação eu coloquei no voto da semana passada da IENERGIA, IENERGIA, IGUAÇU, discussão, foi superada na liberação daquela resolução, quando o colegiado aprovou o trecho que diz que vale para todo o processo de revisão. Isso não precisa ler. Quanto à base de remuneração, a empresa reclamou que foram glosados pela SFF valores do ativo imobilizado. Segundo informações da SFF, as áreas cujo custo a concessionária pleiteia ou reconhecimento como investimento são claramente unidades de administração e operação cujos custos são despesas e não devem ser apropriados como investimento. Em relação às áreas superintendência, engenharia, administração de projetos e obras, a SFF considerou no cálculo dos custos adicionais alguns custos nas rubricas de supervisão, porém não foi aceito o simples rateio de tais áreas. A SFF não excluiu do cálculo dos custos adicionais, é isso? É, né? Despesas relativas a transporte de materiais até o local das armas apenas não considerou os rateios sem critério do centro de custos de logística. Esses valores pleiteados, aí resumidos no item 41 e não acatados pela SFF representam cerca de 50 milhões. Tabela a seguir, resumo os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da ELEC. Entre os valores negativos, destaca a neutralidade dos encargos setoriais e o ajuste financeiro da TUS de G. Dentro do dispositivo, destaca o subsídio em razão basicamente do crescimento expressivo dessas áreas na classe, na área de concessão da ELEC, e os custos com a implantação do manual de contabilidade, manual de controle patrimonial, aliás. E nesse caso, cabe uma explicação adicional. Em relação ao manual de controle patrimonial, a ELEC apresentou pleito de 41,6 milhões. Lembro que na AP foi por mim considerado um valor provisório de 21 milhões, pois naquele momento eu entendi que o valor comparativamente com outras empresas até de maior porte estava muito elevado. Após diversas explicações da empresa sobre a estratégia de implantação do projeto, foi aprovado pela SFF depois da análise de todos os contratos de solicitação de justificativas do valor de 38,2 milhões. As exclusões são explicadas para pagamentos anteriores ao período do projeto ou do início do contrato, além do custo com o pessoal próprio. O equipamento informado também tiveram seu custo limitado ao período do projeto, apropriando como custo do projeto a depreciação pelo tempo utilizado no projeto. Ressalto que todos os contratos possuem como objeto de serviço relacionado à implantação do novo controle patrimonial. O que diferencia a principal explicação da empresa catada pela SFF, isso foi me apresentado em diversas reuniões, é que primeiro a SFF acompanhou cada passo que a empresa dava e segundo ao contrário de outras empresas que fez apenas para implantou o manual apenas para uma amostra ou não para uma empresa como toda, segundo a Electro fez para 100% dos seus ativos. em relação ao passivo TUS de G, foi considerado o pagamento das últimas parcelas da parte incontroversa, isso era aquela disputa que existia lá em São Paulo com algumas usinas que não concordavam em pagar TUS, mas sim TUS de G. No entanto, cabe destacar que a parcela de 43,58% não pagos pela Duke Energy continua sendo objeto de disputa judicial e não foi considerada neste cálculo. Para alguma luz para todos, essa seria a última oportunidade. E aquela explicação para ver que os subsídios agora estão direto na tarifa. E agora a discussão essa já é objeto de opinião da Procuradoria. A Electro solicitou nas contribuições o reconhecimento dos valores pagos a título de encargo pelo uso da faixa de domínio de rodovia estadual. Toda a questão e a argumentação trazida pela expidora na sua contribuição se desenvolveram em torno das ações judiciais e seus respectivos o desdobramento devido à predominância de conteúdo jurídico envolvendo a questão que segundo a expidora se encontra transitada e julgada foi solicitada a análise da Procuradoria por meio do memorando 345 da SRE. Em 27 de 7 a Procuradoria se manifestou pelo parecer 414 pela impossibilidade de repasse da tarifa devido à imperícia da expidora no trâmite do processo. Assunto questionado aí da tribuna mas sobre o qual eu não tenho qualquer análise técnica a contribuir. Portanto o entendimento da SRE que acatou o parecer da Procuradoria que não deve haver repasse tarifário pelos valores pagos a título da taxa ou tarifa pela utilização da faixa de domínio do rodovijo estadual já que a prova imperícia da expidora é a causa do encargo por ela suportado tendo em vista que essa cobrança é claramente constitucional de acordo com os exemplos trazidos pelo parecer 414 de ações julgadas no STF e a ação judicial interposta pela expidora nem sequer foi reconhecida pela suprema cor foi conhecida pela suprema cor gostei do termo aqui os gráficos com a composição do custo com os 100 tributos agora a transição embora processada em atraso a revisão tarifária da ELEC tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão com o objetivo de torno anelto para distribuidores e consumidores a pós-tergação da revista tarifária será apurado o componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas que foram aplicadas e aquela definida na revisão que deveriam ter sido aplicadas e aplicadas sob o mercado de referência do próximo registro tarifário o cálculo do componente financeiro deve se dar a partir das tarifas do anexo 1 ou seja considerando tanto os ídios econômicos da receita efeitos da revisão tarifária não são uniformes ou seja variam de acordo com a modalidade tarifária em que o consumidor é enquadrado após a financeira será calculada na modalidade tarifária e aqui sem muito detalhe está sendo adotado o OAC e GPM mas eu deixo claro aqui em algum lugar do voto como já disse publicamente que não concorda para mim tem que ser apenas o OAC ou apenas a SELIC mas acho que esse tema só vai ser definitivo depois da AP 51 de 2012 ainda em curso o item 54 no final é isso que eu digo para o caso específico o exemplo do que tem acontecido com outra expidora está sendo aplicado o OAC 7,5% mais o IGP no caso dos indicadores de DECFEC no momento anterior a AP 31 a ELECT apresentou contra a proposta em 14 para 14 de seus conjuntos em relação a proposta inicial da ANEL de limite de DECFEC para o período 13 a 16 a SRD analisou acolhendo os limites propostos pela ELECT em 4 conjuntos para Ibuna Mairi Porã Ilhabera e Canané também foi aceito pela SRD a proposta de criação do conjunto Atibaia 3 a ELECT em sua contribuição AP apresenta suas considerações para outros 10 conjuntos que não foram anteriormente acolhidos pela ANEL A área técnica entendeu que os argumentos expostos na contribuição da ELECT já foram analisados pela nota técnica 61 de 30 de 4 de 2012 Segundo a SRD nenhum dos 10 conjuntos da ELECT é heterogêneo ou possui forte redução em seus limites o que portanto não justificaria uma elevação na proposta da AP Aqui no mérito que a empresa questiona é que se tivesse que adaptar esses conjuntos para os limites estabelecidos pela ANEL teria que investir uma quantia muito grande da tribuna em torno de 10 milhões que com certeza a ANEL consideraria um investimento imprudente porque parece que a receita com esses conjuntos não chega a um vigésimo disso então eu não tenho mais argumento técnico para discutir essa metodologia de DECFEC eu já esgotei todos os meus limites portanto não tenho mais qualquer questionamento mas parece-me estranho a ANEL preferir que o consumidor não seja bem atendido porque para investir isso a empresa vai preferir fazer o ressarcimento como se o consumidor fosse ficar confortável com o ressarcimento mas é isso que está na metodologia como disse eu já esgotei todos os meus argumentos estou limitado pelos limites e aí a figura que mostra a evolução do DECFEC como sempre decrescente como diz a norma o direto para o dispositivo diante do exposto do que consta dos processos listados voto pela aprovação dos resultados definitivos abaixo detalhados na forma da resolução anexa na terceira revisão tarifária periódica da ELECTRO cujo efeito médio para o consumidor é negativo 6,05% reposicionamento tarifário também negativo 2,61% com os componentes financeiros aí mencionados componente PD do fator X 1,33% componente T também do fator X 2% referência regulatória de perda de energia no período para os reajustes 12 a 14 6,35% para perdas técnicas sobre energia injetada e 0,92% para as perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão também voto pela aprovação da resolução anexa que estabelece para eléctro limites indicadores de continuidade DEC e FEC para os conjuntos unidades consumidor e distribuidor válidos para o período de 13 a 16 é o voto alguém em discussão? só algumas alguns comentários Eduardo eu fiquei em dúvida em termos do encaminhamento em comparação com outros processos dessa questão do tal manual de controle patrimonial se eu não estou enganado e outro da oportunidade nós pontuamos que esse valor seria objeto de uma definição de um preço regulatório e nesse caso aqui a gente está definindo uma lógica de validar custo aí eu não sei se estou com a lembrança correta não sei se essa questão ainda está em aberto pela minha lembrança sim desculpa mas acho que não foi nesse próprio caso da eléctro que a gente considerou o valor muito elevado aí o Davi veio aqui a tribuna e disse que a resolução dizia que o valor seria estabelecido regulatoriamente de fato está dizendo que é regulatoriamente mas em todos os casos é o valor que está sendo aprovado pela SFF eu não me lembro de a gente ter dito é aquele mas vai ser um outro valor quando sair a resolução eu achei que já estava superado eu sei que essa questão teve nesse caso aqui de fato acho que não sei se nós chegamos a deliberar alguma coisa nessa linha nós consideramos que teria que ser uma coisa regulatória mesmo que tinha umas distorções muito grandes tanto um nível comparando por exemplo áreas de concessão volume de ativos de tudo e com valores bem distantes de uma empresa para outra mas realmente não sei se nós chegamos não pois é mas aí aqui é a minha dúvida se afinal de contas vamos então já está pacificado que vamos adotar um valor validado não é regulatório validado com as glosas que couber mas tomando como referência o custo efetivamente incorrido essa aqui é a dúvida outra alternativa que eu entendi que era um encaminhamento possível pelo texto da norma é definir um valor regulatório independente de quanto a empresa gastasse que claro que essa segunda alternativa está muito mais aderente ao procedimento de definição de tarifa eu também não tenho certeza se em outros processos nós deliberamos a gente ficou uma definição de valor regulatório estou lembrando que nós já discutimos isso não me lembro de ter convergido ter fechado a posição seria uma lógica de custo validado que nesse caso aqui claramente foi ele foi glosado algum valor mas foi validado lá o gasto efetivamente incorrido quer dizer eu acho que se a resolução não dá margem para isso para a gente fazer definir um valor regulatório e se nós não definimos previamente até acho que depois de já incorrido de praticar definir um valor regulatório não é a melhor situação então talvez fosse mesmo o caso de dar continuidade a essa lógica de validar mas eu só fiquei com essa dúvida se esse assunto está mesmo talvez depois a SRE pode até confirmar se é assim que nós estamos então pensando o outro ponto é a questão pelo que eu entendi que você colocou semelhante porque tem uma audiência em aberto para definir aquela forma de atualizar essa diferença é isso essa diferença em função da revisão está sendo feita com a defasagem de um ano aqui nós estamos considerando eu diria então de maneira provisória o OC mais IGPM porque isso no processo tarifário do reajuste no caso ele vai ter um reflexo em função do financeiro que lá vai ser calculado eu entendi assim também que para todos os casos enquanto não concluir a audiência pública vai ser aplicada a proposta da SRE mas que depois será substituída pelo que resultado do processo aliás é bom observar isso no voto porque senão fica aparecendo que é definitivo e não é você tem razão por último essa questão do da faixa de domínio de rodovias quer dizer aí eu também entendi que quer dizer claro que é um custo entendemos eu acho que nós setor elétrico entendemos que não cabe fazer a cobrança mas aqui houve uma decisão judicial transitada em julgado determinando o pagamento por parte da eletro não sei nem porque que a anel não foi parte nesse processo não sei se foi uma decisão nossa por algum encaminhamento do processo porque isso como tem um potencial de afetar todo o setor elétrico eu acho que nós deveríamos até porque se começa a consolidar essa possibilidade da cobrança isso pode ter um impacto significativo então eu acho que se nós não talvez fosse o caso de um próximo processo a anel fazer parte do processo para tentar contribuir com essa questão esclarecer a anel requeriu ingresso do poder judiciário só que a decisão foi de rejeitar a participação da anel por isso nós não fomos partes efetivas nesse caso essa questão a gente discutiu muito dentro do governo que tinha uma posição divergente da NTT com a anel mas isso hoje já está pacificado com um parecer inclusive da AGU que acampou acolheu o entendimento da agência de que não era cabível isso que tudo se trata de tarifas reguladas tanto para a questão da utilização das faixas das rodovias e vice-versa pelas redes de transmissão e distribuição então isso está bem pacificado agora eu não sei se caberia algum tipo de ação nossa para tratar de um aspecto mais geral dessa questão junto aos tribunais superiores não sei como a gente poderia tratar isso porque precisaria de fato dar uma pacificada nisso que seria um custo que seria absorvido totalmente pelo setor elétrico se continuar esse tipo de decisão no âmbito administrativo está pacificado não há mais divergência entre a ANEL e a NTT por um parecer da própria advocacia geral da União que pacifica com essa questão agora no caso específico já houve o trânsito injulgado da decisão mas deve ter outras ações minha preocupação é com outras ações dessa linha que a empresa pudesse segurar isso e ter uma decisão de Supremo o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto no mesmo sentido do entendimento da ANEL então a questão já está pacificada no âmbito do judiciário também o que aconteceu aqui é que a empresa discutiu a questão em Tribunal Superior apenas perante o STJ apenas perante o Superior Tribunal de Justiça não discutiu perante o Supremo Tribunal Federal a procuradora entendeu que isso aconteceu por uma falha de condução processual por parte da empresa o que o advogado da empresa sustentou aqui é que não teria existido a falha uma vez que o acórdão do Tribunal de Justiça local discutiu a questão apenas sobre o ângulo infraconstitucional e por essa razão a empresa manejou apenas o recurso especial mas ainda assim com todo o respeito do que foi aqui defendido pelo advogado eu entendo que houve se não uma falha uma estratégia processual não mais a não mais eficiente porque quando um determinado tribunal trata a questão sob um só ângulo o que compete a parte fazer é manejar embargos de declaração para discutir a questão constitucional que nesse caso tem questão constitucional então caberia a parte suscitá-la e se o tribunal não se manifesta os embargos de declaração devem ser manejados aí o termo técnico é prequestionamento usam-se os embargos de declaração para prequestionar a matéria e havendo ou não manifestação do tribunal local sobre aquela matéria devem ser manejados tanto recurso extraordinário quanto recurso especial que essa questão tem caráter constitucional não há dúvida tanto que o supremo dela conheceu se manifestou sobre o mérito e convergiu com a posição da agência então a empresa deveria ter instado o tribunal a se manifestar sobre a questão constitucional e assim não fez em razão do tribunal local ter analisado a questão apenas sobre o banco infraconstitucional utilizou-se apenas o recurso especial quando deveria ter se instado o tribunal e ainda que ele não se manifestasse sobre a questão constitucional deveria ter sido interposto no recurso extraordinário também então houve sim se não uma falha uma condução uma estratégia processual que não é mais eficiente por essa razão a procuradora no meu entendimento com acerto entendeu que não cabe reconhecer esse curso na tarifa dado que ele existe hoje apesar da jurisprudência ser em sentido contrário e ele existe porque a empresa não conseguiu acessar a via constitucional e não conseguiu em razão da estratégia processual que utilizou talvez só o Davi se você puder estabelecer esse ponto do tal manual do controle patrimonial se tem mesmo já uma posição nossa firmada em torno do assunto é o regulamento do manual de contabilidade estabelece o repasse regulatório os regulatórios e a gente está trabalhando nessa linha de estabelecer um custo regulatório claro que após recebermos os custos incorridos pelas empresas e validados pela área de fiscalização a gente faria uma métrica associando algum tipo de produto quilômetro de rede alguma coisa assim para estabelecer o valor regulatório o que a gente tem recomendado em todos os casos é que esse valor após validado pela fiscalização ele seja considerado em caráter temporário e depois ele pode ser retificado via componente financeira após a definição dos custos regulatórios é porque a gente não conhece esses custos até então de todas as empresas que nem todas passaram por revisão então é isso que está sendo encaminhado em todos os processos o valor provisório vai ser um custo regulatório pós-fixado é seria um custo regulatório pós-fixado provisório a gente encaminha como provisório quanto a questão da atualização do saldo da diferença da aplicação das tarifas em nenhum dos casos até agora que esse saldo se refere ao resultado das revisões só de 2011 só se aplica para 2011 é o caso da Electro então Coelce Electropaulo nenhum dos casos a gente utiliza no primeiro reajuste posterior de 2012 sempre está jogando para 2013 então a decisão não precisa ser tomada nesse momento pode esperar a conclusão da audiência pública para depois saber o que vai como é que remunera esse valor lá em 2013 mas o caso da Celpa foi utilizado no primeiro reajuste não foi? no caso da Celpa mas é porque era positivo na verdade ele foi tinha aquele financeiro negativo e tal no caso da Celpa foi mas é como ele é utilizado imediatamente ele não precisa de compensação é só no caso de ser postergado por mais um ano foi questionado também essa questão dos custos operacionais em função da característica de concessão mas me pareceu até que pela explicação que o Eduardo colocou foi bem considerado primeiro que a própria empresa sustentação colocou que no segundo ciclo foi considerado os custos operacionais e a gente no fundo nós projetamos também os custos operacionais como limite no terceiro ciclo o que a Electro pleiteia é a utilização na segunda fase da definição da metodologia mas isso foi tratado porque foi definida uma variável que é unidade consumidora por conjunto então como a Electro foi mostrada pela própria empresa tem 114 conjuntos quando você coloca essa variável que é uma variável de dispersão ela corrige o resultado para esse tipo de área mais dispersa que é o caso da Electro para a atualização para a aplicação imediata nos custos operacionais utiliza o próprio valor da empresa de referência que já tratava essa espacidade da empresa e faz atualização pelo mercado e pelos produtos aí a gente vê pelo resultado com o gráfico mesmo lá o especial segundo já pega uns encargos tudinho a gente vê que a característica de uma empresa que tem já mercado consolidado o barco consolidado como essas empresas de São Paulo vê que ela tem um custo de distribuição proporcionalmente mais elevado do que as outras a distribuição dentro é um 22% quando você pega a Electropaula está 13% mas ela é mais concentrada mas outras empresas paulistas todas estão ficando abaixo de 20% então parece que está adequadamente tratada essa questão por exemplo quando a gente olha já no resultado também final ela na verdade lá é parcela B pode ter efeito de ativos e de custos operacionais é um mix aí sim o resultado de uma participação era maior até porque essa dispersão ela está presente em outras concessões também talvez não com o mesmo desenho da Electro mas tem outras concessões tem vazios também dentro da área de concessão não às vezes até vazio não ocupado por outra mas tem é verdade e às vezes ela tem também tipo Celtins e tem outras que tem uma área absolutamente a Celpa claro foi feito o caso que eu estou mencionando são ilhas mesmo na área de concessão mas eu digo mesmo a Celtins tem uma área muito dispersa quer dizer ainda que não tenha os vazios mas é bastante então de alguma maneira na minha compreensão a metodologia também busca tratar isso talvez não consiga como qualquer metodologia que disciplina o processo das empresas com as características que tem o Brasil não consegue capturar todas as com intensidade talvez que a empresa gostaria as particularidades de cada concessão mas na minha maneira de ver a metodologia trata isso mais um ponto eu penso só que é o caso então de haver uma previsão no voto de que o valor considerado a título de implantação do manual está fixado em caráter provisório para depois ser feito não sei como é que vai como é que vai ficar a situação se esse valor já foi validado pela SFF com base em notas fiscais e depois regulatoriamente o valor ser outro mas tudo bem para mim paciência mas é uma coisa já validada por alguém pela área de fiscalização só mencionar que aderente aos outros processos tarifários tratei aqui da COELS tratei aqui da CELPA não precisa constar esse dispositivo no dispositivo de voto isso é tratado no texto e esse encaminhamento está sendo aderente com todos os processos tarifários que se realizou em 2011 mas é que nem no texto tem poderia colocar no voto mas não precisa contar no dispositivo senão vai destoar do que foi aprovado a sugestão que faço é exatamente essa é que conste do voto não é do dispositivo para mim eu vejo problema eu só vejo problema na frente agora tem um valor regulatório aguardando-se o resultado da audiência pública onde acredito que isso vai ser tratado como financeiro no próximo processo tarifário que será um reajuste Edvaldo esse ponto que você colocou eu entendo assim que o fato da fiscalização ter feito lá uma certa validação vamos assim chamar mas quem de fato atesta ou aceita ou valida em caráter final é a diretoria até porque a área não praticou um ato emitiu um despacho poderia ter o recurso entendeu então o fato da empresa ter sinalizado com concordância de um determinado valor dentro de um determinado critério que é a validação do custo na medida em que se a metodologia realmente contemplar essa questão do tal valor regulatório aquela validação dela eu acho que não fica prejudicada pelo fato que a diretoria quando está deliberando não esse assunto será tratado ou será contemplado essa outra variável acho que não tem problema conviver com essa situação não ok ok então tem votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator componente teto do x de 2% referência ao regulatório de perdas no período reajuste de 2012 a 14 6.35 para perdas técnicas e 0.92 para perdas não técnicas e ainda pela aprovação de resolução com os limites dos indicadores de continuidade de continuidade coletivos do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de duração e frequência média de interrupção por unidade consumidora para os períodos de 2003 a 2016 2016